Bem, amigos do canal Hipócritas, voltamos agora em definitivo para a luta mais aguardada do ano, essa luta promete, e do meu lado está o nosso comentarista político, Kleber. Kleber, então, o que a gente pode esperar desse confronto de hoje? Bom, boa noite, Josival, boa noite, amigos do canal Hipócritas, é uma luta muito aguardada, diga-se de passagem, o presidente veio quatro anos invictos, defendendo o cinturão, e vale lembrar que o primeiro confronto de 2018, o ainda candidato a presidente na época, bateu forte e acabou vencendo por nocaute, e hoje, particularmente, eu acho que não vai ser diferente, não. Será? Será? Todos na expectativa para o início do confronto, do lado direito, vestindo verde e amarelo, o presidente Jair Messias Bolsonaro sendo ovacionado pelo público, público esse, que é muito grande essa noite, hein, Kleber? É, na verdade, Josival, a Globo não tinha um público desse há muito tempo, parece que desde a reprise do Rei do Gado, não tinha essa audiência, hein? Pois é, Kleber, perfeita a sua colocação, Rei do Gado. E do lado esquerdo, totalmente de vermelho, a Rede Globo de Comunicações, e vai começar a luta. Bonner já ataca o presidente, dizendo que ele tem xingado ministros do STF, e feito ataque sem nenhuma prova ao sistema eleitoral, e pergunta se o presidente pretendeu dar um golpe, tendo em vista a resposta contrária dos manifestos em defesa da democracia. O presidente já deu um direto, respondendo que o Bonner está mentindo e espalhando fake news, pois o que ele quer é transparência, e já investiu com mais uma de esquerda, respondendo que, em 2014, o PSDB duvidou do resultado, e contratou uma empresa de auditoria, e que a auditoria do PSDB concluiu que as urnas são inauditáveis, Kleber. A gente nota aí um total despreparo do adversário ao fazer essa pergunta, e principalmente em afirmar que as urnas são auditáveis e confiáveis. O presidente, muito bem preparado, já contrapeou a altura. Parece que o presidente nem tomou o conhecimento da investida, ele se saiu muito bem dessa. A Renata já puxa a responsabilidade, e o tema é pandemia, e essa é uma tática já bem antiga dele, que ele vai jogar no colo do presidente a responsabilidade pelas mortes do Covid, né? Pois é, pois é. Agora, o dinheiro desviado que o governo disponibilizou a prefeitos e governadores, ninguém viu, né? Ninguém viu. Pois é, ninguém viu. Vamos ver, vamos ver se vai vir alguma novidade nessa pergunta aí. Ah, pelo jeito é a mesma tática de sempre, é imitou pessoa com falta de ar, é que falou, e daí que eu não sou coveiro, é cloroquina, é negacionista. O presidente já respondeu com um dado importante, que quando começaram as vacinações pelo mundo, em dezembro, em janeiro, já estavam aplicando vacinas no Brasil. E parece que a Renata sentiu, sentiu um pouco, eu acho, ali, hein? Sentiu, e o presidente já aproveitou o momento para responsabilizar a mídia, entre outros responsáveis da própria Globo, em desestimular os médicos... Os médicos receitaram o tratamento precoce. Até o meu microfone broxou, hein? É, parece que está se repetindo em 2018, hein? Sentiu ali, hein? Broxou, mas ela também está broxando ali, né? Renata tenta mais uma vez, está meio zonza, dizendo que o presidente desestimulou a vacinação, dizendo que as pessoas iam virar jacaré. É isso mesmo, Josvaldo? A Renata está completamente atordoada, tá? Parece que ela não sabe o que significa uma figura de linguagem. Ela sentiu, ela sentiu. Tanto é que perguntou já duas vezes isso pra ele. Acho que ela não sabe, está atordoada. E o presidente já explicou pra ela que faz parte da literatura portuguesa, metáfora. Renata insiste, agora puxou lockdown, puxou Fique em Casa, tá? Só que agora é Fique em Casa, se puder, né? Fudar a tática aqui, né? Já estão jogando sujo, entendeu? O presidente já respondeu com um orçamento bilionário disponibilizado aos prefeitos e governadores pelo governo federal. E a resposta dele, como apoio, além do dinheiro, foi ir nas ruas e periferias visitar o povo que estava passando fome por causa do tal do Fique em Casa, que os artistas da Globo adoram Fique em Casa, né? É, bem aplicado, bem aplicado. Renata está meio perdida, tá? Não sabe nem o que está falando mais, mas voltou a investir em falar por que o presidente imitou pessoas sem A. Parece que ela não está bem, tá? Parece que ela não está muito bem, não. Está repetindo a mesma coisa o tempo todo. Está estranho, está estranho ali, tá? É, Kleber, o Bonner já percebeu, já mudou de assunto e agora o assunto é a economia. Bonner já insiste que o presidente prometeu em 2018 não se cumpriu, inflação baixa, taxa de juros menor e dólar baixo. Não parece ser uma pergunta um pouco quarta série, Kleber? Total, total, né? Sabe por quê, Josival? Será que eles não estão levando em conta a pandemia, a guerra entre Rússia e Ucrânia? Mesmo com isso, o Brasil está avançando e progredindo. Aí é que eu falo do jogo sujo, não é? É isso aí, ó. O presidente está com uma esquiva impressionante. Já respondeu que a inflação no Brasil é menor do que muitos outros países, como Estados Unidos e Inglaterra. Já mandou uma no queixo, na taxa de juros em queda no país. Os números da economia estão fantásticos. Reforma na Previdência. Meu amigo, colocou no corno e ali, Josival. Olha lá. Colocou e está ruim de sair dali agora a Rede Globo. Já investiu com uma liberdade econômica na linha da cintura. É uma sequência de dados que eles não estavam esperando. A Rede Globo tenta o golpe, mas não consegue encaixar de jeito nenhum. Renata tenta investir mudando de assunto e agora vai para o meio ambiente. Eu acho que é tudo ou nada agora. Uma sequência dessa, Josival. Eles não iam aguentar. É mesmo, né? E parece que o presidente deu uma risadinha irônica ali no final, hein? Pois é. Pois é. Ele já sabe que não vai dar em nada. Ele já sabe. E está mandando dados, mais dados em cima deles. A Renata está atordoada. Sentiu desde o começo. Quase chama o Bolsonaro de presidente, mas volta atrás. E já cometeu esse erro antes, hein, Josival. Josival, há pouco tempo atrás, quase chamou ele de ex-presidente. Mas ela se desculpou dizendo que tinha pensado alto. Aí vale, né? Aí vale. Renata responsabiliza o governo pelas queimadas na Amazônia e que o Brasil está sendo considerado lá fora destruidor de florestas. Ah, mais uma fake news, hein, Josival. Pois é. Pois é. O presidente já respondeu rapidamente dizendo que o Brasil será uma grande potência fornecedora de energia de hidrogênio verde. Já emendou com uma sequência de dados até de outros países com relação ao meio ambiente e eles não estavam esperando por essa. Olha ali. Botou no córner de novo, Josival. E parece que o Bonner está procurando ali o Leonardo DiCaprio, está procurando a Greta para poder ajudar, mas parece que não chegou ninguém, não, hein? E a sequência não para, Kleber. O Bonner, já não sabendo mais o que fazer, tenta cortar o presidente, quer falar mais do que... O próprio presidente quer falar de política agora. Mas isso não é política? Pois é, Kleber, pois é. Bonner tenta uma última investida desesperada e quer falar do centrão se o presidente é ou não é do centrão. O presidente já respondeu que governo sem corrupção, governo técnico, vai acabar, hein? Vai acabar, hein? Vai acabar. Parece que sim, parece que sim, Kleber. Bonner tenta uma última investida sobre a Polícia Federal, mas se atrapalha, presidente, aproveita a brecha e coloca a Rede Globo no chão. Acabou, acabou. É, B! Acabou! Acabou, Kleber. É, B! É, B! É, B! É, B! É, B! É, B! De onde veio o caminhão que foi atropelado. E final do confronto, presidente ainda detetor de cinturão, duas lutas, duas vitórias, tá? Muito obrigado. Kleber, muito obrigado. E não percam o próximo confronto entre Lula e a Rede Globo. Confronto? Perdão, perdão, corrigindo. Não percam o encontro de comadres entre Lula e a Rede Globo nos próximos dias. Até lá, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Fala, galera. Eu sou Augusto Pacheco. Paulo Souza. E nós somos o canal... Hipócritas. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário que isso ajuda muito no nosso engajamento. Gente, um pontinho. Você vai lá embaixo ali, desce um pouquinho, scroll ali, você vai lá um pouquinho pra baixo, bota um pontinho e manda, porque isso ajuda demais no nosso engajamento. Então, é muito simples. É só você curtir, comentar e, claro, se inscrever no canal. Muito simples mesmo. Se você é novo por aqui, então, se inscreve no canal, ativa a notificação. É, e às vezes a pessoa vem sempre aqui e não se inscreve no canal. Então, se inscreva e ativa a notificação pra receber sempre aí a mensagem de que tem vídeo novo nosso ali. E claro que pra ajudar o canal Hipócritas, que é muito importante pra que esse canal continue sempre vivo, sendo aí a voz de vocês, pra que continue sempre levando cada vez mais informação na comédia, né? Como a gente faz, você vem aqui embaixo, tem todas as formas de nos ajudar. A primeira forma que eu já vou falar aqui é as nossas camisas, nossas roupas, boné. Tem muita coisa legal. Tem aqui, ó, não sei se vai pegar aqui, mas tem aqui, ó, as fitinhas pra celular. Eu vou botar aqui bem em cima de mim, porque eu sei que o fundo verde tira. Olha só o que elas fazem. Você pode botar aqui. São mágicas. Tem muitas coisas legais, muitas roupas bacanas, então você pode ir lá e comprar nossas roupas e nos ajudar. Exatamente. E uma outra forma que você nos ajuda muito, muito, é acessando a nossa comunidade, fazendo parte da nossa comunidade, porque por apenas R$ 9,90 mensais, você se torna um membro da nossa comunidade com vídeos exclusivos, com muito material exclusivo que só tem lá na nossa comunidade, podcasts, por trás das câmeras. Isso, making of também, teatro, então tem muito conteúdo legal e além de você ter acesso a esse conteúdo exclusivo, você ajuda o canal Hipócritas a continuar crescendo e alçando voos ainda maiores. É isso aí. Então manda esse vídeo pra todo mundo e continuamos sempre vivos e sempre lutando, que é muito importante. Bora, liberdade sempre? Liberdade. 7 de setembro tá aí, hein? É isso aí. Bora. Tamo junto.